Fala galera do YouTube, mais um carro à venda HB20, HB20 Sense 1.0 O Sense já é completinho, tá? Isso aqui é 2022 Com apenas 14.935 km rodados Carro muito novo, igual ao zero Carro de única dona Os pneus, zero, zero, zero 14.000 né galera? Não dá nem pra gastar nenhum fiapinho do pneu Sense já vem completinho, ar, direção, vidro, trava Volante multifuncional Vamos dar uma olhadinha aqui no interno Aqui os bancos com plástico ainda, tá? Um cinto de segurança praticamente Não usou os bancos traseiros, ó Ficando meio escuro Olha que bonito entardecer Aqui dentro do carro fica escuro A olhadinha aqui na frente Deixar a porta aberta atrás pra entrar claridade Os bancos da frente, ó Perfeitos, perfeito estado de conservação Aqui o somzinho Dá pra você colocar o iPhone O Android Ar-condicionado Lavanca do câmbio Entrada USB Uma tomadinha de 2 volts A quilometragem Vamos aproximar 14.935 Volante com algumas funções É isso aí É isso aí galera Carro bem novinho Tá procurando um carro popular Econômico Zerado Igual zero 2022 Em estado de 2024 É isso aqui Interessados Link Whatsapp Tudo na descrição do vídeo Tem tudo aí pra vocês me acharem, tá? Se quiser uma coisa mais rápida Direto no Whatsapp É o mais rápido Muitas vezes a pessoa coloca nos comentários A gente não consegue ver tudo Aí demora um pouco pra responder Mas quiser contato direto comigo Whatsapp Celular Aí vai rapidinho Falou galera Não perca essa oportunidade Carro novinho Um abraço Até o próximo carro Vamos ver se dá pra olhar os passarinhos aqui ampliando Testar a câmera do Samsung Olha Show de bola Falou galera